Como nós sabemos, o ingresso na nossa universidade, na UFPE, ela se der a partir do Sistema Nacional de Seleção Unificada, o SISU. No caso da UFPE, o SISU também é utilizado como forma de garantirmos o acesso às camadas mais populares e menos favorecidas da nossa sociedade. E isso se faz a partir de cotas, do sistema de cotas que foi implantado pelo governo federal desde 2013. Nós temos aqui um sistema de cotas que garante o ingresso das pessoas que são oriundas de escola pública e também oriundas de certas regiões do nosso Estado, o critério regional. Isso é muito importante, isso é fundamental para que nós possamos ter uma representação da sociedade de forma mais clara e mais evidente dentro da nossa instituição. Para os estudantes que vão se inscrever no SISU UFPE 2020, nós temos algumas novidades. A primeira delas é que a quantidade total de vagas disponibilizadas para a comunidade é de 6.982 vagas. Houve um acréscimo de vagas em relação ao ano passado. E também nós tivemos, da mesma forma, um pequeno acréscimo na cota, que hoje a UFPE adota 50% das cotas no SISU. Então, hoje nós temos 3.497 vagas para os alunos cotistas oriundos de escola pública. Se você tem direito a essa cota, você deve observar no site do SISU, que é sisu.ufpe.br, e nesse site estão disponibilizadas todas as modalidades de cota. Hoje a UFPE tem a cota para o indígena, ela tem a cota para o candidato que tem um fenótipo negro, preto ou pardo, ela tem a cota também para pessoas com deficiências e ela também tem a cota de renda. Então, lá no site nós temos os formulários, nós temos toda a orientação necessária para que você faça a sua inscrição com segurança. E fazer a inscrição com segurança é ter certeza que você tem direito àquela cota. Caso você não se enquadre nos critérios, você pode concorrer na ampla concorrência, que é também 50% do total de vagas. Na verdade, é muito gratificante para a gente receber todos esses alunos e de uma forma mais representativa, porque nós nunca podemos esquecer que a nossa sociedade é diversa e todos e todas devem ter acesso a uma educação superior pública, de qualidade, laica e diversa. Isso é fundamental. Eu acho que nós não podemos esquecer também que as instituições públicas têm o dever de promover uma redução na grande desigualdade social que temos em nosso país. Uma outra forma também de você ter acesso à universidade e ter acesso também a essa política de ações afirmativas é você também optar, como já foi dito, pela inclusão regional. Se você é do campus, se você quer concorrer ao campus de Caruaru ou de Vitória e você também é da Zona da Mata e do Agreste, você também tem direito a concorrer a esse tipo de ação afirmativa e nela você vai ter um acréscimo de 10% na sua nota do Enem. Então, as demais informações estão todas disponíveis lá na página do Sisu, da UFPE, mas é importante você saber que a universidade adota comissões, comissões que têm um papel de verificar o direito desse estudante que está concorrendo à cota. Isso tem como objetivo garantir que, de fato, esse estudante que sofre preconceitos e que tem todo o perfil que se enquadra na cota, que, de fato, ele acesse ao seu lugar que é de direito. Então, a gente convida você, a PROACAD e a UFPE, em geral, para ler os materiais. Nós estaremos disponibilizando um vídeo para que você possa ter um maior esclarecimento quanto a esse processo e que você está sendo convidado a se inscrever e a fazer parte dessa universidade, que também será sua. Assim desejamos. Sejam todos bem-vindos à nossa universidade em 2020 e vamos fazer desse Sisu um grande sucesso. Por fim, nunca é demais lembrar que educação pública, gratuita e de qualidade é um direito de todos e todas as brasileiras.